Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito especial que tá acontecendo aqui pro canal Que são novas parcerias E eu gostaria de explicar melhor pra vocês Somos em 5 meninas e a gente criou uma tag Uma série que se chama Série das Amigas Então uma vez por mês, mais ou menos Se mudar a gente fala, tá? Mas no momento é uma vez por mês Vão ser lançados no Youtube Vídeos iguais de nós sim Por exemplo, uma mesma tag pra 5, entendeu? E todos nós vamos deixar o link do canal uma da outra aqui No box de informações, tá bom? Então vocês podem ir lá e ver o canal das outras meninas Se vocês gostarem, vocês se inscrevam, tá? Não se esqueçam de avaliar os vídeos Porque vai ser muito importante pra todas nós E vai ser muito legal, tô muito animada E o primeiro vídeo é uma tag Que se chama Me Conhecendo Melhor Eu tô com uma colinha aqui Então eu vou falar primeiro o nome das meninas pra vocês Se vocês conhecerem Se vocês não conhecerem, vão lá e se inscrevem, tá bom? É a Vanessa Nóbrega do Mundo Makeup É a Raquel Santos A Thaís Lima E a Bruna Garcia E eu, Rubi Barbosa Então, somos 5 meninas E espero que vocês gostem bastante desses vídeos Dessas novas séries que vem por aí Vem muito mais novidade O próximo vídeo será de maquiagem O próximo, depois desse também Já vai ser uma outra surpresa E eu vou começar a tag Essa tag eu vi no canal da Da Camila Cabral Do Luiz Feminino, sabe? Eu amei, amei, amei essa tag E as meninas concordaram Então a gente decidiu gravar Então eu vou começar A primeira pergunta Você é uma pessoa do dia ou da noite? Bom, eu sou mais uma pessoa do dia Eu gosto mais de fazer minhas coisas Tudo que eu tenho pra fazer De dia à noite Pra mim, sabe? A noite ficou pra descansar Então eu não consigo fazer muita coisa à noite, não Só, sabe? Sentar no sofá ou na cama e assistir É só o que eu consigo fazer Você coleciona alguma coisa? Eu coleciono esmaltes Eu acho que é uma coisa que vocês não sabiam, né? Qualquer linha desse eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu coleciono esmaltes Tenho bastante Eu até parei de comprar um tempo Porque tava ficando até vencido Porque tinha muito E eu não usava todos Antigamente eu até usava bastante Mas hoje em dia, ó Tá vendo? Sofia não deixa eu fazer mais as unhas De dois em dois dias Três em três dias Então uma vez na semana que eu uso E é básico, sabe? Um rosinha básico Um esmalto translúcido Só isso mesmo Porque ela não deixa eu fazer Florzinha, besteirinha nas unhas Mas não Vida de mãe, gente Terceira pergunta Qual era seu programa preferido Quando era criança? Meu programa preferido Era os trapalhões E bananas de pijama Vocês se lembram? Nossa, eu amava Amava Dia de domingo Todo dia de domingo Eu ia pra casa da minha avó Então eu sentava na frente da TV No horário de meio dia Pra comer, né? Pra almoçar Assistindo os trapalhões E depois a gente viajava Pra casa da minha avó Todo domingo à tarde Então isso me marcou muito E eu nunca vou esquecer isso E bananas de pijama também, né? Eu amava Sobre o que você pensa Antes de dormir Primeiro eu penso Em quantas horas Eu ainda voltei pra dormir Porque Como vocês sabem Quem tem bebê Não é fácil, né? Dormir à noite, né? Apesar que Sofia Dorme a noite toda Mas mesmo assim Às vezes ela se acorda resmungando E eu não durmo até tarde Então não dá pra dormir muito E também penso No que eu vou fazer No próximo dia Então eu gosto de planejar, sabe? Se eu vou acordar cedo Se eu vou acordar E dar uma matéria E dormir de novo O que eu vou fazer O que eu tenho pra fazer Então eu gosto de pensar Nessas coisas Porque no outro dia Fica tudo bem mais fácil Pra mim Planejamento Qual a sua cor favorita? Eu gosto muito de azul escuro, né? E gosto de lilás também Então são minhas duas cores favoritas Até que todas as coisas de Sofia Do quartinho Do enxoval dela Foi lilás Eu não gosto muito de rosa, sabe? Então aqui saiu um pouco do comum, né? Do que todo mundo faz A maioria das pessoas faz Você é viciada em algum videogame Ou jogo de computador? Eu sou Sou viciada em Left 4 Dead Em... 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 Left 4 Dead Em Resident Evil, gente Lembrei Resident Evil Sou viciada nesses dois Eu já verei inúmeras vezes Todos eles E não tenho ideia de quantas vezes Mas é muito legal Agora eu parei, sabe? Enjoei um pouco Mas eu sou viciada nesses dois jogos Já sei a história de cor Próxima pergunta Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo Onde seria? Japão ou Estados Unidos Mas eu sou apaixonada por a cultura japonesa Então com certeza iria morar no Japão E aí eu tenho um sonho de conhecer lá, né? Tem a minha youtuber favorita de lá Que é a Lavanda Flowers Eu acho que vocês conhecem Todo mundo conhece E ela mostra, sabe? Os lugares lá E eu fico louca pra conhecer Então... Com certeza o Japão Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é a última música Com mais saios Não sei se vocês já assistiram Se vocês não assistiram, recomendo É muito legal E juntos pelo acaso Então, se vocês não perceberam Mas meu gênero de filme favorito É drama É comédia romântica E, sabe? Tudo que envolva romantismo e drama em filme Eu gosto Com a atriz você se parece? Eu não sei, né? Com a atriz as pessoas dizem que você se parece? Antigamente diziam que eu parecia mais saios, né? Mas hoje ninguém fala nada mais sobre isso não Mas com certeza não parece mais Mas eu não sei Deixa aí nos comentários qual atriz você acha que eu me pareço, tá bom? Porque eu não sei Você tem algum hábito ruim? Então, meu hábito ruim é que eu vou dormir tarde Mesmo sabendo que eu tenho que acordar cedo Eu sempre vou dormir tarde E de madrugada, quando Sofia se acorda e precisa comer Eu não consigo mais dormir Então eu fico na internet E isso é um péssimo hábito Então às vezes eu vou editar vídeo Sabe? Vou ver vídeos no YouTube Porque eu sou viciada em YouTube Viciada E em séries também, né? Mas Esse é meu hábito ruim, tá? Mudando um pouco de assunto Você tem irmã ou irmão? Eu tenho Eu tenho cinco irmãos Por parte de pai E por parte de mãe Eu sou filha única Então A gente não tem muito convívio Mas eu tenho E eu sou a mais nova de todas, tá gente? Você tem alguma tatuagem ou piercing? Não Eu não tenho tatuagem nem piercing Quando pequena O que você queria ser quando crescesse? Médica Eu sempre quis ser médica Mas Agora, sabe? Vendo por outro ângulo Eu não faria mais medicina Eu faria alguma coisa relacionada a design de moda Sabe? Alguma coisa do tipo Mas hoje em dia eu quero ser youtuber Então Tá tendo que crescer no canal E ser youtuber Mas antigamente não tinha isso, né? Não tinha muito Mas eu sempre gostei de Filmar, sabe? De aparecer nas câmeras e tal O que você guarda embaixo da cama? Nada Porque Minha cama é uma cama box Então Não cabe nada No máximo chinelinho E Às vezes quando você vai procurar Já tá longe, sabe? Lá embaixo mesmo Então Não gosto de guardar nada Embaixo da cama, não Você se considera organizada ou bagunceira? Eu me considero uma pessoa super, 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 super organizada Que às vezes chega a ser bagunceira Porque uma coisa tá lá e eu não tô gostando daquele jeito Eu vou tentar arrumar E fica pior do que tal Então Soa assim Qual a última mensagem do seu celular? A última mensagem do meu celular é Meu te amo Do meu amor E É isso Acabaram as perguntas, gente Essa foi a tag Me conhecendo melhor Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais De conhecer as meninas, tá bom? Não se inscrevam Não deixem de se inscrever no nosso canal Fiquem com Deus E até a próxima, tá? Não se esqueçam que vai ter vídeo todos os meses, tá bom? Grande beijo Tchau, tchau